Atenção Headbanger de Campinas e região, a COI Produções apresenta um concerto inédito em Limeira, direto para a Suécia, At The Gates, com abertura da banda Desdominus, 12 de setembro no Bar da Montanha. Venho prestigiar a sensação sueca do Death Metal Melódico. Ingressos online, circoofinfinityproduções.com, em Limeira no Bar da Montanha e na loja Sintonia. E pira-se cabelimeira na Classics Forever, em vinhedo na Atitude Headbangers House, em Americana na Heavy Metal Rock. Garantam já sua presença. Realização Circo of Infinite Produções.